Salve geral, MC Ricardinho, Doreto, nós tá aqui partindo da Bantu, lá pra Baixada Santista Trombar meu parça com o Dizila, pra nós visitar uma locação no meu próximo clipe MC Ricardinho, vamos descer pra Baixada, vai segurar Descer pra Baixada, com os malote no bolso, com os meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte, já pegamos todas bandida Pois toro no norte, vamos descer pra Baixada, com os malote no bolso, com os meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso É nóis, tamo junto, fechando últimos detalhes, próximo clipe, MC Ricardinho, vamos descer pra Baixada É nóis, daquele jeito, dirigido por nós mesmo, equipe com o Dizila, aqui na Baixada Santista Tamo aqui no nosso QG, aí ó, família com o Dizila, salve meu mano MC Ricardinho, Ricardo Bantu, as nossas famílias estão ouvindo daquele jeito Em breve vai dar pra vocês aí no YouTube, com certeza, um milhão de exibições, pode falar, vem com a gente, vem com o Dizila Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte, já pegamos todas bandida Pois toro no norte, vamos descer pra Baixada, com os malote no bolso Com meus cordão de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte, já pegamos todas bandida Pois toro no norte, vamos descer pra Baixada, com os malote no bolso Com meus cordões de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote, porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Você na Serra, só na vibe Só na vibe, Ricardinho, tamo junto Porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Pois touro no norte Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordões de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote Porque nossa firma é forte Já pegamos todas bandida Pois touro no norte Vamos descer pra baixada Com os malote no bolso Com meus cordões de ouro eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos camarote